Que bom, Senhor, dia ao Teu encontro, poder chegar e alegrar a Tua casa. Sentar-me contigo e paltear a minha cabeça, Te olhar, Te encontrar e Te dizer, meu Deus, como é escrito, Te olhar, Te tocar e Te dizer, meu Deus, como é escrito, Ó meu Senhor, sei que não sou nada, se merecer, quisesse em mim Tua morada, Mas ao crescer-te, perfeita comunhão, se cria só em Ti, és em mim, Minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em Ti, és em mim, Minha alma diz, meu Deus, como és lindo,